O seminário promovido pelo Centro de Estudos Legislativos da Procuradoria da Câmara convidou expoentes do Poder Judiciário para debater temas que envolvem a atuação das câmaras municipais com relação à tramitação das leis, ao controle das normas implementadas como atos e resoluções Assuntos desafiadores para os juristas e para os procuradores legislativos Um conflito que frequentemente ocorre é resultante do chamado ativismo judicial Quando a Câmara, por exemplo, vota uma lei dentro de sua competência e um juiz declara inconstitucional essa lei, ou às vezes num ato monocrático eliminar por entender ele que aquilo não observa os princípios constitucionais Agora, a questão é sempre muito delicada Tem sempre o campo para interpretações diferentes, doutrinas diferentes e isso torna a questão complexa Se existe limites para esse controle, se em muitos momentos esse controle do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo está extrapolando esses limites em que medida, portanto, a separação de poderes está sendo desrespeitada Envolve todas as ações cotidianas da Câmara, seja na sua função fiscalizadora de CPI, por exemplo quanto também na feitura da lei Questões atuais marcaram as palestras A experiência legislativa no Rio de Janeiro foi um dos assuntos tratados durante o seminário Sempre que é possível o Legislativo chegar até o Judiciário para firmar suas razões aduzir suas razões a respeito de questões polêmicas que envolvem um processo legislativo ou até mesmo a interpretação das leis sobretudo a respeito da defesa da constitucionalidade das leis esse estreitamento institucional é muito importante As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo têm problemas muito semelhantes e não somente em relação às questões jurídicas, como às questões jurídico-políticas Existem questões de transporte público, questões ambientais, questões de proteção ao consumidor Onde está a competência do município para legislar sobre esses assuntos? O evento marcou o lançamento da sétima edição da Revista da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo que pode ser consultada no portal da legislação paulistana com informações atualizadas sobre ações judiciais, texto oficial das legislações municipais e procedimentos internos da Casa Esse é um dos resultados de toda a iniciativa do presidente Eduardo Tuma no sentido de tornar a Câmara cada vez mais próxima do cidadão E vamos então conseguir apresentar a legislação paulistana e também os atos da mesa diretora as resoluções da Câmara de um modo mais acessível para o cidadão De tal modo que ele, clicando, ele consegue entender o que está vigente, o que não está todas as remissões às quais a legislação faz referência Enfim, me parece que é um grande passo no caminho da transparência e do serviço ao cidadão Obrigado Obrigado